Este vídeo é oferecido pela Nerdial Cubo, uma caixa que todo mês vem com coisas diferentes, em temas diferentes. Pra você garantir a sua, é só clicar no link aí na descrição. Se liga só o que veio nesse mês, velho. Todo mês é garantido vir uma blusa na caixa, com uma estampa diferente. Esse mês veio aí com a estampa do Great Saiyaman, de Dragon Ball Z, muito bonita a blusa. Também tivemos coisas maravilhosas. Este belíssimo chaveiro aí da Millennium Falcon, veio também um bonequinho, uma espécie de tipo estátua do R2-D2, de madeira, pra você enfeitar aí seu cenário, vai ficar aqui no nosso cenário. Inclusive, veio uma caneca do Super Mario, muito bonitinha aí, e fofinha demais essa caneca. Veio um belíssimo pôster do Matrix, Matrix é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos aí. Esse mês veio até um avental de cozinha, mané, olha que maneiro. E, pra você garantir a sua caixa agora, acesse aí o primeiro link na descrição pra você assinar e receber todo mês aí na sua casa. Então, vambora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta pra mais um vídeo. E hoje vamos mostrar aqui um trailer de gameplay do jogo Timezia. A gente tinha comentado sobre esse jogo aqui no canal, já há um tempinho atrás, tá? E era um jogo bem interessante, que parecia ser uma proposta interessante, principalmente no nível de gameplay. E agora tivemos mais algumas informações aí, mostradas agora, nesse trailer de gameplay aí, exclusivo do jogo. Então, né, vamos assistir aqui juntos. Primeiro eu vou passar o trailer aqui com o cara falando, porque eu não tinha o trailer sem voz, tá? E depois, aí a gente vai analisando o trailer mais tintim por tintim, né, por detalhes aí. E aí a gente vai vendo. Coloquei a legenda aqui, né, é a legenda automática do YouTube, mas acho que dá pra vocês entenderem. Oi, eu sou o Luke Goldspin, um dos produtores do Team 17, e hoje eu vou te apresentar a gente do Dark Fantasy Medieval Inspired Action RPG, Thymesia. Launching on Steam for Windows PC later this year, Thymesia is one of our Team 17's label titles, and it's been developed by our friends at Overboard Studio in Taiwan. Overboard Studio sobre água, ele traduziu ali, mas é o nome do estúdio, tá? Eu gostei da música do jogo também. Cara, o combate dele tá muito interessante, cara, olha isso. Ele é meio humano e meio corvo. Usa garras, olha lá, garras. As agarras duplas. E suba energia também. Ah, mas tem o pique de habilidade padrão, né? Você vai poder desenvolver o seu tipo de mecânica. É um jogo bem livre, né? Um RPG. Tá, vamos ver agora aqui, sem o cara falando, né? Porque aí a gente consegue analisar alguns detalhes da gameplay mesmo, tá? O jogo tá bem parecido com o Sekiro, né? Se a gente for ver, ó. É a questão de combate, né? Os cenários tão bonitos, tão detalhados. Parecem até aqueles cenários de... Da praga lá de Demon's Souls. Mas, ó, se for ver o cenário, é bem detalhado. É um jogo que tá bonito, né? A princípio, assim, tem áreas diferentes. Tem biblioteca, ó. E tem essas áreas aí mais sombrias. O movimento dos monstros tá interessante, cara. Olha isso. Pau! Tá massa o movimento, né? Tem essa cena aí bem obscura. Isso aí deve ser algum inimigo que a gente vai enfrentar. Aí, ó, o combate, cara. Olha os monstros. O movimento dos monstros tá muito bom, cara. Uma coisa interessante... É que aqui a gente tem a barra, né? O YouTube tá atrapalhando. A gente tem a barra, a gente tem a foice, um machado... Que o personagem usa, né? Provavelmente as porções de vida, as adagas que ele pode tacar. Mas uma coisa interessante é que o jogo tem, tipo, o contador de dano, né? Se você for ver, o jogo mostra o dano que o seu personagem levou, ó. Caramba, tio. Olha lá, ó. Pá, 150 de dano, olha lá. Ele mostra o dano. Enfim, né? Esse aí tem, tipo, umas armas espirituais. Que ele mexica como se fosse habilidade. Que provavelmente ele pega de inimigos, né? E se você for ver, é um jogo que tem muito parry, cara. Ó, muito parry. Estilo é um Sekiro isso aí. Né? Olha lá. Os inimigos, tipo, uma barra. Parece que eles vão perder na vida. E o movimento do personagem tá muito interessante, cara. Não parece um jogo indie, velho. Olha isso. Tá um movimento fluido. Olha o 50 de dano. Parece que quando ele se dá parry, ele vai tirando vida do inimigo. Não tem barra de postura igual o Sekiro, né? Não sei como isso vai funcionar. Um bichão saindo do sangue. Aí a gente tem mais um guerreiro usando lança. Olha lá. Olha o parry. É, o parry dele é... O parry, pelo visto, também tira vida. Interessante, cara. Aqui a gente teve um golpe... Aqui mudou. Ele não tá mais com a foice. Então eu acho que ele, tipo, pega essas armas de forma espiritual dos inimigos, né? Olha lá. Aqui ele usou a espadona ali, ó. Ele tem a espada e o machado. Ó, esquivou. Olha lá. Usou agora a labarda, viu? Então, era uma labarda aquilo ali. Olha lá. A defesa dele vai tirando vida do inimigo. Ele usa a garra também, né? Ele tem as garras que ele pode usar. Olha lá. O ataque com a garra. Esse ataque aí, eu não sei se é um ataque... Tipo, olha lá. A garra, a garra, ó. A garra dele faz ele pegar a arma do inimigo, mano. Interessante isso, ó. Ele tá sem nada lá. Quando ele usou a garra, apareceu a arma ali embaixo, ó. Olha lá. Ele pegou a labarda do bicho. Ou a lança, sei lá, velho. Eu sei que ele pegou uma arma aí. Olha lá. Ele pode usar o poder dos inimigos, a arma dos inimigos contra eles. A esquiva tá muito bem feita. Será que esse jogo tem captura de movimento, cara? Porque tá realmente bonito. Parece que tem captura de movimento, cara. Tá bem massa, velho. A movimentação, o estilo, olha lá. São poucos jogos que conseguem fazer essa belezura aí, hein? Vamos ver se isso não se passa só de um trailer. Porque é bem promissor esse combate do jogo. Ele é bem rápido. Mas ao mesmo tempo ele é estratégico, né? É um pace mais lento, né? O personagem meio que tem a barra também de defesa ali, né? Cara, muito interessante. Cara, o combate desse jogo aí me chamou muita atenção. É um jogo que eu estou bem interessado pra jogar. Pode ser um jogo muito bom. Ele me chamou atenção junto com Black Faith. O combate desse aqui eu acho que me chamou mais atenção do que o Black Faith. Vou falar pra vocês, cara. O combate desse jogo aqui é interessante, sabe? Interessante. É um combate bem interessante. Parece que funciona bem fluido. Vamos saber, né? Esse jogo vai lançar já esse ano. Tá perto dele sair. E parece que tá pomposo. Tá pomposo. Esperamos que seja um jogo bom no geral. Não só no combate, né? Que possa ser um estilo Souls aí de respeito. Então, esse aqui é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. É nóis. Um beijo, um abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. Fui.